A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós então vimos no programa passado o que diz respeito ao nexo entre aquilo que é a lei natural e o evangelho da família. Nós infelizmente a causa do tempo não iremos poder refletir todo o documento que tem várias contribuições e de fundamental importância realmente para o entendimento sobre o conceito de família, o que a igreja entende hoje por família. E falávamos no programa passado, então escolhendo um pouco as discussões em torno daquilo que o próprio documento nos dá, o capítulo 3 em que fala sobre o evangelho da família e a lei natural. Depois falávamos daquilo que é realmente o conceito de lei natural, ou seja, aquilo que nós entendemos como a constituição da natureza humana homem e mulher. E a partir daí como também a lei se fundamenta nessa naturalidade que hoje corre o risco de ser interpretada de uma forma condicionada, então de uma forma reduzida. Até mesmo do ponto de vista antropológico um pouco confusa com aquilo que se chama, por exemplo, a ideologia de gênero, onde nós teremos, assim por dizer, segundo a ideologia de gênero, liberdade, mesmo sendo homens, de poder dizer se somos de fato homens ou mulheres, ou de serem mulheres, poder dizer se somos homens e assim por diante. Então, o que a igreja entende sobre a lei natural é aquilo que nós falávamos, então, no programa passado. Dando continuidade a essa reflexão no que diz respeito ao documento, nós iremos fazer um salto e, portanto, falar já no capítulo, na segunda parte do documento que dedica a pastoral da família face aos novos desafios. E aí, então, nós nos deparamos realmente com os desafios relacionados à família, ou seja, iremos falar hoje um pouco sobre a crise de fé e a vida familiar, como fazer uma ação pastoral na crise de fé que se vive. E por isso, então, nós iremos, dessa forma, poder entender quais são esses desafios que se impõem à família para que, dessa forma, tenhamos uma resposta. O documento fala, no capítulo 2 da segunda parte, que, nesta sessão, estão recolhidas as respostas, as observações acerca dos desafios pastorais da família, que se estruturam em três questões fundamentais. A crise de fé na sua relação com a família, os desafios internos e os desafios externos que dizem respeito à realidade familiar, algumas situações difíceis relacionadas com a cultura do individualismo e com a desconfiança nas relações estáveis. Vejam, portanto, que são três as bases de reflexão para entendermos os desafios que se impõe hoje à família, segundo o documento. A crise de fé na sua relação com a família, os desafios internos e externos, e aquilo que são algumas situações difíceis relacionadas a uma cultura do individualismo com a desconfiança nas relações estáveis. E, dessa forma, então, nós iremos falar sobre a crise de fé. Falando sobre a crise de fé, então, o documento nos fala que algumas respostas, aquelas que foram enviadas pelo Vaticano, para que se pudesse fazer a pesquisa e depois esse próprio documento como ponta de partida para os trabalhos do sínodo, nos fala algumas respostas, relevam que nas situações nas quais a fé é fraca ou ausente nas realidades familiares, a paróquia e a igreja no seu conjunto não são sentidas como um apoio. Isto provavelmente acontece devido a uma percepção errada e moralista da vida eclesial. Devido ao contexto sociocultural no qual vivemos, onde está em crise a própria instituição familiar como tal. O ideal de família é entendido como uma meta inatingível e frustrante, em vez de ser compreendido como indicação de um caminho possível através do qual aprender a viver a própria vocação e missão. É uma coisa muito interessante aquilo que nos fala esse parágrafo do documento, porque é já o início dos desafios que se impõe, portanto, a família. Aqui se fala que muitas vezes, nas realidades onde a fé é fraca ou ausente, sobretudo nas realidades familiares, a paróquia e a igreja no seu conjunto não são sentidas como um apoio. Então isso é uma reflexão para nós também como igreja, como paróquias, como comunidades, porque realmente nós precisamos fazer uma pastoral familiar mais eficaz, de uma forma tal que possa chegar até as realidades possíveis e imagináveis da vida da família. E assim, então, nós percebemos dessa seguinte forma, que quando, por exemplo, isso acontece pelo fato de uma percepção errada e moralista da vida da igreja, ou seja, da vida eclesial, devido ao contexto sociocultural em que vivemos, onde está em crise a própria instituição familiar como tal. Vejam que é muito interessante essa visão, realmente essa análise, de que muitas vezes isso acontece, essa falta de acolhida, de entendimento desses desafios relacionados à família, por causa, então, do contexto, da percepção errada e moralista da vida familiar, da vida eclesial, desculpem. O ideal de família é entendido como uma meta inatingível e frustrante, em vez de ser compreendido como indicação de um caminho possível, através do qual aprender a viver a própria vocação e missão. Quando os fiéis sentem esse desamor, a crise no casal, no matrimônio, na família, muitas vezes, gradualmente transforma-se numa crise de fé. Fazemos, portanto, a pergunta sobre o modo pastoral de agir nestes casos. Como fazer com que a igreja, nas suas diversas articulações pastorais, se mostre capaz de se ocupar dos casais em dificuldade e da família? Vejam que será, provavelmente, uma reflexão que o sínodo fará, nesse encontro, portanto, do Papa Francisco com os bispos. É uma realidade, realmente, essa da crise familiar, pelo próprio fato de que, muitas vezes, a ideia que se tem de família é uma ideia inatingível, inalcançável, a tal ponto de que muitas pessoas que já estão comprometidas na fé, já não têm aquela fé, realmente, que possa favorecê-las, amadurecê-las naquilo que precisa, ainda encontram uma barreira na própria ideia reduzida, ou, então, até mesmo inatingível, daquilo que nós entendemos como família. Muitas respostas observam como uma crise de fé, como uma crise de fé possa ser a ocasião para constatar a falência ou uma oportunidade para se renovar descobrindo razões mais profundas em confirmação da união conjugal. Deste modo, a perda de valores e até a desagregação familiar, podem transformar-se numa ocasião de fortalecimento do vínculo conjugal. Parece que aqui o documento já quer dar uma resposta àquilo que nós acompanhamos. Se, por exemplo, uma família que está vivendo uma crise de fé, pelo próprio fato da constituição familiar, quem sabe é uma oportunidade, primeiro, de poder, acolhendo essas famílias, podermos ter uma forma de fazê-las entrar num primeiro contato com a vida da própria igreja, fazendo-as perceber que elas são acolhidas na igreja. Daí, nós vamos ver, por exemplo, situações críticas internas à família, diz o documento. Ou seja, quando, por exemplo, nós vemos aquilo que é essa crise de fé, a crise de fé vai provocar, dentro da própria família, dificuldades internas. E o documento nos fala de uma primeira dificuldade que nós podemos encontrar, que é as dificuldades de relação e de comunicação. Aí, então, nós vamos ver, nessas dificuldades de relação e comunicação, que é a grande convergência da parte das respostas em frisar a dificuldade de relação e comunicação em família, como um dos nós críticos relevantes. São evidenciadas a insuficiência e até a incapacidade de construir relações familiares, devido ao sobreviver de tensões e conflitos entre os cônjuges, causados pela falta de confiança recíproca e de intimidade, ao domínio de um cônjuge sobre o outro, mas também pelos conflitos geracionais entre pais e filhos. O drama relevado nestas situações é o progressivo desaparecimento da possibilidade de diálogo, de tempos e espaços de relação. A falta de partilha, de comunicação, faz com que cada um enfrente as próprias dificuldades na solidão sem qualquer experiência de ser amado e, por sua vez, de amar. Dessa forma, nós vamos vendo, então, que essa primeira dificuldade do relacionamento, de comunicação e relação na família se constata, sobretudo, pela dificuldade dos cônjuges em poderem dialogar, em poderem falar daquilo que são os seus problemas, ou seja, uma das vezes é a falta de confiança recíproca e de intimidade, o domínio das tensões que fazem justamente com que, portanto, um cônjuge se domine sobre o outro e assim, também pelos conflitos geracionais entre pais e filhos, não se consegue dialogar entre pais e filhos. Dessa forma, quando não se tem essa capacidade de comunicação, cada um forma o seu pensamento, cada um forma a sua opinião e, assim, então, acontece o que se chama de fragmentação e desagregação. Vejam que o documento, agora, está nos falando dos desafios das situações internas, críticas que nós encontramos na vida da família. Mesmo se de diversas formas as respostas testemunham que há, em muitas circunstâncias, uma fragmentação e desagregação de muitas realidades familiares, o drama que é mencionado constantemente e, em primeiro lugar, é do divórcio e da separação do casal por vezes favorecidos pela pobreza. Entre as demais situações críticas mencionam-se realidades familiares alargadas nas quais se vêem múltiplices relações invasivas ou monoparentais como mães solteiras ou adolescentes, as uniões de fato, mas também as uniões e a genitorialidade homossexual mencionada, sobretudo, na Europa e na América do Norte. Em determinados contextos culturais recorda-se com insistência a poligamia como um dos fatores desagregantes do tecido familiar. Isto acrescenta-se o fechamento da família e da vida. Muitos episcopados frisam com grande preocupação a difusão maciça da prática do aborto. Parece que, em muitos aspectos, a cultura dominante promove uma cultura de morte em relação à vida nascente. Estamos diante de uma cultura da indiferença em relação à vida, por vezes, por parte dos estados, não se contribui para uma tutela adequada dos vínculos familiares mediante legislações que favorecem o individualismo. Tudo isso, portanto, parece que gera entre as pessoas uma mentalidade superficial sobre temas de importância capital e não poucas intervenções frisam como também uma mentalidade contraceptiva marque, de fato, negativamente as relações familiares. vejam que o documento, ao nos falar, portanto, de fragmentação e desagregação, ele justamente nos fala daquilo que nós constatamos hoje na realidade interna de uma família. Nós, por exemplo, constatamos aqui em primeiro lugar o divórcio e a separação do casal por vezes favorecido pela pobreza entre as demais situações críticas que, sobretudo, se impõe a família e da qual sem um diálogo não se pode realmente ir adiante. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que aqui dentre as várias formas que nós temos, então, de fragmentação e desagregação, uma das coisas que vão nos ajudar a compreender também as dificuldades internas na vida de uma família é a violência e o abuso. O nânime e transversal das respostas é também a referência à violência psicológica, física e sexual e aos abusos cometidos em família, sobretudo contra as mulheres e as crianças, um fenômeno infelizmente não ocasional, nem esporádico, particularmente em certos contextos. E assim, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo os desafios relacionados à vida da família, esses desafios que partem, antes de tudo, da falta de comunicação e de diálogo que se pode encontrar na família para que depois, então, nós encontremos a fragmentação, a desagregação, a violência e o abuso. Nós iremos dar continuidade, então, a essas reflexões aqui no nosso programa Conversa com o Meu Povo. Nós voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre as reflexões que serão feitas no sínodo dos bispos sobre a família. Se nós quisermos acompanhar aquilo que será discutido neste sínodo de fundamental importância para tantas questões relacionadas à vida da família, nós, então, estamos acompanhando aquilo que serão as principais reflexões que se farão e a contextualização da realidade, dos desafios, da teologia, daquilo que nós podemos encontrar na vida da família. Estamos falando hoje daquilo que são os desafios na vida da família. O nosso tempo não nos permitirá de poder ver o documento em todo o seu contexto e, por isso, então, nós iremos aqui falar de algumas reflexões que dizem respeito também até mesmo ao nosso dia a dia, pelo próprio fato do interesse nos quais nós nos colocamos em determinadas ocasiões diante de uma realidade como essa que, quem sabe aqui, é identificada. Lembrando que toda essa reflexão que aqui aparece é fruto das respostas que vieram das conferências episcopais de todo o mundo a partir de algumas perguntas que a Secretaria do Sínodo do Vaticano então mandou para as conferências episcopais chegaram, quem sabe, até mesmo nas nossas paróquias alguns dos nossos padres responderam enviaram ao Vaticano e agora, então, nós temos a contribuição dessas respostas que são valiosíssimas para a nossa reflexão sobre a família. Falávamos, então, das desafios que se colocam diante da família e o ponto de partida foi justamente aquilo que muitas respostas falaram que é a falta de diálogo e comunicação que existe entre a família. Às vezes, a falta de diálogo e de comunicação ela vai gerando alguns outros conflitos internos dentro da própria família. Falávamos da separação e da desagregação ou fragmentação, ou seja, quando não há essa comunicação em família, então há essa desagregação, essa fragmentação, ou separação, ou seja, não se vivem, mas juntos e aí o índice de divórcio, o índice de separação, muitas vezes até causados pela própria pobreza em determinadas realidades, fazem com que isso possa ser uma realidade na vida de tantas pessoas. Depois da desagregação e da fragmentação, se falava também que um outro desafio que se coloca interno da família, que se percebe muito, é a questão justamente da violência e abuso. A violência psicológica, física e sexual e os abusos cometidos em família, sobretudo contra as mulheres e crianças, um fenômeno infelizmente não ocasional, nem esporádico, particularmente em certos contextos. Então aqui nós estamos vendo a constatação de algumas realidades, de alguns desafios que se colocam. Trata-se de um dado deveras preocupante que interroga toda a sociedade e a pastoral familiar da igreja. A promiscuidade sexual em família e o incesto são recordados explicitamente em certas áreas geográficas, como a África, Ásia e Oceania, assim como a pedofilia e o abuso contra crianças. A este propósito, menciona-se também o autoritarismo por parte dos pais, que encontra expressão na falta de cura e atenção dos filhos. A falta de consideração pelas crianças junta-se ao abandono dos filhos e a carência repetidamente frisada no sentido de uma genitorialidade responsável que se recusa não só de ocupar, mas também de educar os filhos abandonados totalmente a si mesmos. Então, a gente vai ver que vários episcopados falaram dos vários tipos de violência e abuso que nós podemos encontrar então na vida e em várias realidades de família. Um outro desafio que o documento nos coloca também é justamente aquilo que diz respeito às dependências, aos meios de comunicação, sociais e networks. Como o documento nos fala disso? Entre as diversas situações críticas internas à família são mencionadas insistentemente também as dependências de álcool e drogas, mas também da pornografia por vezes usada e partilhada em família, assim como do jogo de azar e de videojogos, internet e social networks. Em relação aos más médias, ou seja, os meios dos mais médios, por um lado, frisa-se várias vezes o seu impacto negativo sobre a família devido em particular à imagem da família vinculada e à oferta de antimodelos que transmitem valores errados e desviantes. Aqui é interessante nós percebermos porque não é que se está condenando os meios de comunicação hoje e as redes sociais, tudo aquilo que nós podemos viver e podemos até mesmo nós todos temos. O que se frisa é que nas respostas que vieram do mundo inteiro como contribuições para este documento, se frisa que esses meios em determinadas realidades muitas vezes dão um impacto negativo na vida da família. Por que esse impacto negativo? Ele é visto sobretudo pela insistência em particular da imagem da família vinculada ou oferta de antimodelos que transmitem valores errados e desviantes. Por outro lado, insiste-se sobre os problemas de relação que os mesmédia juntamente com os social networks e internet criam no âmbito da família. A televisão, o smartphone e o computador podem ser um impedimento real do diálogo entre os membros da família alimentando relações fragmentadas e alienação. Também em família se tende cada vez mais a comunicar através da tecnologia e acaba-se assim por viver relações virtuais entre os membros da família onde os meios de comunicação e o acesso à internet se substituem cada vez mais nas relações. A este propósito faz-se presente não só o risco da desagregação e da desunião familiar mas também a possibilidade que o mundo virtual se torne uma verdadeira realidade substitutiva em particular na Europa, América do Norte e na Ásia é frequente nas respostas a acentuação de como também o tempo livre para a família seja capturado por esses instrumentos. Então aqui o que o documento nos apresenta são as respostas que vieram do mundo inteiro no que diz respeito à incidência desses meios de comunicação como um impacto negativo na família mas qual é o impacto negativo? Quando você usa isso de uma forma realmente errada onde você, por exemplo troca o tempo que você deveria ter num diálogo com seus filhos com a sua esposa ou com o seu esposo para poder estar na televisão estar no telefone ou na internet isso sim portanto é um impacto negativo porque já não se dialoga mais recordem que o ponto de partida para se entender hoje os desafios em torno da família é a falta de comunicação não se comunica mais a comunicação permite que nós possamos dizer aquilo que muitas vezes estamos sentindo e escutar do outro o que realmente ele pensa por quê? porque em determinados momentos nós acabamos por alimentar tantos e tantos conceitos ou ideias erradas de um membro da nossa família que depois de uma conversa e de um diálogo realmente nós podemos colocar tudo em comum e entender o que isso de fato pode contribuir para que a gente sempre esteja junto para que nós estejamos sempre unidos além disso é mencionado é frisado o fenômeno crescente na era da internet do overload informativo ou seja o aumento exponencial da informação recebida ao qual com frequência não corresponde um aumento da sua qualidade juntamente com a impossibilidade de verificar sempre a fidedignidade das informações disponíveis online o progresso tecnológico é um desafio global para a família em cujo âmbito causa rápidas mudanças de vida em relação aos valores aos relacionamentos e aos equilíbrios internos por isso pontos críticos emergem com mais evidência onde falta em família uma educação adequada para o uso dos meios de comunicação e das novas tecnologias dessa forma um dos desafios que se colocam no que diz respeito a essa fragmentação a esse abuso e violência muitas vezes que se vê em família é justamente o fato de que não se tem tempo de conversar não se tem tempo de dialogar não se tem tempo de comunicar e isso pode ser substituído hoje por isso mais média como foi colocado aqui e como foi frisado realmente nas respostas que vieram portanto do Vaticano em relação às pressões externas à família acabamos de ver aquilo que diz respeito às pressões internas aquilo que nós podemos encontrar dentro da família nós podemos encontrar portanto falta de comunicação desagregação e fragmentariedade depois nós podemos encontrar justamente o tempo que se poderia dar ao diálogo e a compreensão do outro substituídos pelos meios de comunicação televisão internet smartphones e assim por diante agora o documento fala de pressões externas à família e fala da incidência do trabalho sobre a família fala do fenômeno migratório e a família pobreza e luta pela subsistência o consumismo e o individualismo e os contratestimunios que muitas vezes nós encontramos na igreja portanto meus irmãos irmãos e irmãs estamos fazendo uma reflexão sobre aquilo que o instrumento labores ou seja o instrumento de trabalho que é um documento que foi elaborado com as várias respostas que o mundo deu ao Vaticano para que se possa portanto ter como ponto de partida nas discussões do sínodo que se terá no mês de outubro vamos pedir ao senhor que possa portanto nos ajudar sempre mais a poder vencer esses desafios e acompanhar a família naquilo que é necessário o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus todo poderoso pai filho espírito santo amém o o o Legenda Adriana Zanotto